Olá, manitos! Agora é a vez de fazermos um review do segundo episódio de Obi-Wan Kenobi. E mais uma vez, lembrando que é com spoilers, então se você não assistiu, corre lá, depois volta aqui e deixa o seu comentário, tranquilo? E começaremos hoje falando sobre o planeta Dayu. Como muitos mostrados antes, bastante movimentado e lotado de caçadores de recompensas. Sua arquitetura lembra bastante os níveis inferiores de Coruscant, principalmente pela trama se passar durante a noite. E como não notar um ex-veterano de guerra pedindo ajuda, e que revela uma coisa bastante interessante? Aquela é a primeira armadura de soldado clone produzida na vida real para as gravações. Isso mesmo, todas as armaduras de clones no live-action desde o episódio 2 foram todas feitas em CGI, incluindo em um livro de Boba Fett. Pela pintura da armadura, ele era um clone da Legião 501 de Anakin Skywalker. E apesar de tudo, muitos sentiram pena do pobre clone pedindo ajuda. E Obi-Wan que estava voltando às suas raízes não deixou de ajudá-lo mesmo após todo o ocorrido. Além da participação de Temer a Morrison novamente como um clone, tivemos também a interação entre pai e filha. A vendedora de drogas que ofereceu a Obi-Wan é filha de Eva McGregor, Stair Rose McGregor. Outro que fez participação especial nos dois episódios foi Flea, baixista da banda Red Hot Chili Peppers, que interpretou o líder da gangue que sequestra Leia Orkana. A Inquisitor te entendeu direitinho. Ela vai estar aqui logo. E aí vamos ficar ricos e vocês dará amor. E como se esquecer do Jedi impostor? Haja, além de charlatão, ele parecia conhecer muito bem o Jedi, como se fosse um simpatizante. Sua rápida mudança de hábito querendo se redimir, parecia ter medo de ser de alguma forma punido por seus atos. Além de acreditar que se sacrificar por Obi-Wan, ele seria de alguma forma perdoado. Ou ele era apenas um charlatão com boa lábia. Mais uma vez, Reva chamou a atenção nesse episódio. Sua fixação por Obi-Wan já deu muita dor de cabeça para o Grande Inquisitor. E o sequestro da pequena Leia foi a gota d'água. Apesar de ser a Inquisidora Rebelde, ela havia aprendido bastante também. Ao pôr a cabeça de Obi-Wan a prêmio, ela apenas subiu e aguardou o caos em cima de um prédio. Para ela, aquela era a única paciência que ele tanto prezava. Assim como a segunda irmã, ela era ambiciosa e queria a aprovação de Vader e do Imperador. Ambas acreditavam que, cumprindo certos objetivos à risca, seriam recompensadas com um posto maior, tanto nas fileiras Inquisidora quanto Imperial. Ao tentar assassinar o Grande Inquisidor, ela deve acreditar ser a nova líder devido a sua posição, deixando a caça da Kenobi como prioridade. Mas só vai dar para saber nos próximos episódios. Em Dayu, foi quando Obi-Wan começou a mudar e ser quem ele era antes. Apesar de não entrar em ação por 10 anos, ele não se esqueceu de como se luta, embora não tenha aprendido a tomar cuidado com o chifre dos Abrax. Sua interação com a pequena Leia, apesar de difícil, foi bastante semelhante a Anakin e a Soka. Imprudente e impaciente, Obi-Wan nos deixou em dúvida ao dizer que ela lembrava uma amiga. O mais provável é que ele estivesse falando de Padme. No entanto, seu grande amor Satine também se encaixava naquele perfil. Além disso, nesses dois episódios mostram ela como sendo uma garota bastante inteligente e demonstrando que já utiliza a força, mesmo de forma indireta, para vasculhar a mente e revelar segredos. Você tem medo dele? Do seu pai? Que que ele gosta de você? Então você repete o que ele diz, mesmo que não saiba o que quer dizer. Agora, sabendo que Anakin está vivo, resta dúvida se ele vai em busca dessa prova ou continuar a se esconder enquanto protege o Luke. Com um pouco mais de ação se comparado ao primeiro episódio, se mostrou muito melhor, apesar de mais curto. Além de nos deixar com aquele gostinho de quero mais e aquela ansiedade para o próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, manitos, e não deixem de se inscrever. E é claro, nos seguir nas redes sociais para mais conteúdos. Até a próxima e que a força esteja com você! E até a próxima e que 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 a próxima e Obrigado.